Olá, o governo federal quer a ajuda da sociedade para construir o plano plurianual que define desafios e compromissos do poder executivo para os próximos quatro anos. E para isso está percorrendo o país com o Fórum Dialoga Brasil Regional. Sobre o assunto vamos conversar com o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Um grande abraço. Ministro, o PPA, plano plurianual, é uma espécie de pré-orçamento, é um esboço de orçamento, é isso? Ele é um grande instrumento de planejamento, é uma orientação constitucional. Todos os governos, seja o governo federal, o governo estadual ou as prefeituras, no primeiro ano do seu mandato, tem a obrigação constitucional de estabelecer um planejamento para os seus próximos quatro anos. Por isso nós estamos falando do PPA do governo federal para o ano de 2016 a 2019. E ele é um grande planejamento que estabelece os grandes rumos dos investimentos para esses próximos quatro anos para o Brasil. É uma lei, apresenta Dilma Rousseff, apresenta o Congresso Federal no final do mês de agosto, de tal forma que o Congresso possa discutir, debater e votar este grande instrumento de planejamento. É ele que vai orientar a cada ano as leis orçamentárias. E a ideia é como se fosse um orçamento participativo, em que a população também palpita, define, enfim, ajuda a dar direção de onde é que esse recurso vai ser investido? Então, nós estamos estimulando a participação da sociedade civil nesse debate. Nós estamos muito seguros de que tanto mais trabalhamos juntos, tanto mais acertamos. Nós estamos realizando várias reuniões regionais. Já realizamos na região sul, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Sudeste, Salvador, parte do Nordeste, Goiânia, Centro-Oeste. Enfim, estamos realizando várias reuniões regionais. Vamos para o norte, Belém, vamos para Fortaleza. Estamos fazendo reuniões setoriais com empresários, centrais, sindicais de trabalhadores, juventude, mulheres, enfim, abrindo esse espaço de discussão com as lideranças regionais, com as lideranças setorais, de tal forma que nós possamos escutar, enriquecer e atualizar, da melhor forma possível, um planejamento federal, nacional, que responda, que tenha a melhor capacidade de responder às expectativas do povo brasileiro. E a sociedade realmente participa, ministro? Muito, é impressionante. A média de participação nesses encontros tem sido superior a 600 lideranças. São lideranças regionais de todos os setores da sociedade civil, das organizações sindicais, das organizações ambientais, jovens, mulheres, estudantes, setores empresariais, idosos, que participam ativamente deste debate. São várias representações dos governos estaduais. E esse é um dado que me parece muito importante, viu, Carla? Tanto mais nós abrimos o planejamento, tanto mais nós antecipamos as obras do futuro, os programas sociais do futuro, nós estamos melhorando a capacidade de articular os investimentos do governo federal com os investimentos dos governos estaduais e das prefeituras. Significa somar esforços de uma forma positiva e quem ganha é a população. E quais têm sido as principais demandas, ministro? Cara, nós temos debatido todos os grandes investimentos. Os investimentos de infraestrutura logística, estradas, portos, aeroportos, os grandes investimentos nas regiões metropolitanas, mobilidade urbana, metrôs, corredores de ônibus, enfim, quer dizer, toda uma parte da infraestrutura logística sempre é um debate muito presente aqui, especialmente com muita força, a mobilidade urbana, as grandes metrópoles, os ônibus com transporte coletivo. Ônibus, metrôs, VLTs, BRTs, há uma grande expectativa de manter os investimentos do governo federal e ampliarmos os investimentos para melhorarmos o transporte coletivo. Os programas de infraestrutura social, Minha Casa Minha Vida, escolas, educação, sempre um tema muito presente. O nosso PPA, que nós estamos apresentando, ele é puxado pela ideia do Brasil Pátria Educadora, portanto, todos os temas de educação da creche, a universidade, os nossos institutos federais, a interlocução, o diálogo com as redes municipais e redes estaduais é muito forte nesse debate. E todos os programas de apoio à economia, todos os programas de agricultura, indústria, enfim, a inovação tecnológica, a ideia que nós apresentamos, são, quer dizer, uma pátria educadora, educação puxando, queremos serviços de melhor qualidade para a nossa população nos próximos anos, e uma economia forte, robusta, capaz de gerar emprego e renda, e a renda e a riqueza necessário para financiar esse investimento. O fundamental é que nós estamos nesses diálogos, escutando, aprendendo e consolidando essa expectativa do Brasil rapidamente retomar uma rota de crescimento econômico e de ampliação dos programas e dos investimentos para melhorar a qualidade de vida em todas as regiões do nosso país. Enfim, essas demandas, elas são realmente incorporadas ao PPA? Elas são incorporadas, elas são avaliadas, todas elas são respondidas, isso é muito importante. Algumas, obviamente, não serão incorporadas, basicamente, não pelo conteúdo, viu, Carlos? Todas elas são muito qualificadas, mas porque não fazem parte de uma agenda federal. Existem muitas demandas dos governos estaduais, ou para os estados, para os municípios. Todas elas são organizadas e todas elas são, eu diria assim, devolvidas para essas lideranças que participam com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muita qualidade nós temos percebido todas essas atividades que estamos fazendo, o que é muito bom para o nosso país. Bom, a gente sabe que cada região tem aí as suas dificuldades, as suas demandas, as suas peculiaridades. Então, dessa forma, quer dizer, fica mais próximo da real necessidade do cidadão? Essa é a ideia central, quer dizer, o nosso país que é riquíssimo, que é grandioso, nós temos muitas diferenças regionais e nós ainda temos muitas desigualdades regionais. Ter diferenças regionais, ter diferenças sociais não é um problema. Isso faz parte da grande característica e da riqueza da diversidade brasileira. O nosso problema são as enormes desigualdades que nós ainda temos. E esses espaços permitem compreender melhor as necessidades das diversas regiões do país dentro dos estados, as desigualdades regionais e, portanto, reorientar ou orientar investimentos de tal forma que nós tenhamos um país, que é tudo que nós queremos, um país mais igual. As regiões com mais oportunidades e com oportunidades iguais para todos os brasileiros e brasileiras do norte ao sul. E, ao mesmo tempo, que são investimentos, oportunidades que permitam que a nossa sociedade seja uma sociedade com menos desigualdade e com mais igualdade social, mais justiça e mais oportunidades para todos. Qual deve ser o papel da sociedade nesse processo, enfim, de construção do orçamento, das ações públicas, das políticas públicas, enfim. A sociedade deve ser ativa, deve participar, por isso que há essa interlocução aí por meio da Secretaria-Geral? Participativamente, de uma forma muito qualificada, de uma forma organizada, através das suas diversas representações sindicais, de associações, os conselhos municipais, estaduais e federais de educação, saúde, assistência técnica, juventude, enfim. São mais de quase 40 conselhos com representação dessa riqueza da participação da sociedade que ativamente têm colaborado, têm oferecido sugestões muito importantes. Tudo que nós queremos é que esse processo seja o mais participativo possível, o mais rico possível, porque tanto mais a sociedade se envolve, tanto mais a sociedade fala, ela colabora para que nós tenhamos um bom planejamento. Planejamento significa antecipar o futuro e fazer opções. E as opções que nós queremos fazer são as opções que melhor atendem às expectativas da sociedade brasileira, que quer uma nação cada vez com mais qualidade, mais forte, com uma economia mais forte, um ambiente de oportunidades na educação, na saúde, no trabalho, para todo o povo brasileiro e de todas as suas regiões. O que acontece a partir de agora? Vocês estão percorrendo aí essas cidades, enfim, as regiões, colhendo essas sugestões. O que acontece a partir de agora? Nós ainda estamos, portanto, fazendo esse debate, nós estamos no meio desse calendário, vamos para o Norte, fiz referência, vamos a Belém, vamos a Fortaleza, vamos fazer os nossos encontros setorais, juventude, mulheres, centrais sindicais, empresariais e outras agendas setorais. Neste momento estamos dialogando com os ministérios, através do Ministério do Planejamento, que lidera todo esse processo e nós pretendemos apresentar para a presidenta Dilma Rousseff, no final do mês de julho, uma proposta que saia desse imenso debate com a sociedade brasileira. E de tal forma que no final de agosto essa proposta será apresentada ao Congresso, será devolvida a todos os participantes, que seguramente vão acompanhar o debate no Congresso e vão acompanhar, ano após ano, a implantação de todas essas propostas. Essa fórmula de acompanhar, enfim, de aproximar a sociedade, isso aí veio para ficar? Veio para ficar, a sociedade brasileira quer participar, ela enriquece a democracia do nosso país, a democracia participativa, com a democracia representativa, elas se somam, elas se complementam e elas criam um ambiente de aproximação entre a estrutura constituída, o poder executivo, o poder legislativo, que a sociedade brasileira ganha a nossa democracia, ganha a sociedade brasileira, na medida em que os poderes representados têm uma capacidade de acertar mais, de escutar mais, compreender essas necessidades. Esse é um avanço democrático no nosso país, é um avanço da república no nosso país e tudo que nós recolhemos dessa sociedade é que ela quer cada vez mais democracia, mais participação, um país mais forte, uma república mais forte. Ainda dá tempo de participar, ministro? Diretamente nesses fóruns que estão sendo construídos, nos conselhos de representação setoral, e através do site Participa BR, que é um site aberto da Secretaria-Geral, que está lá à espera de boas sugestões do nosso povo. Qual é a vantagem dessa estratégia, ministro? Acertar mais, encontrar mais a sociedade, um diálogo permanente com a sociedade brasileira, e acertar mais. Eu fiz referência no início da minha fala. Quando nós governamos com transparência, quando nós governamos escutando a sociedade, quando nós governamos escutando as diversos estados, regiões, essa diversidade extraordinária do nosso país, nós temos uma melhor capacidade de compor esses interesses, reconhecer a desigualdade e superar essas dificuldades. Portanto, acertar mais nos investimentos, na qualidade dos investimentos, e fazer do nosso país um país mais igualitário, um país mais justo, um país que responda às grandes expectativas do nosso povo. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima e aí sucesso. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Bem, outras informações em www.secretariageral.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.